Tá gravando? Não, não é um fantasma Não é uma miragem Sou eu, a tua mana velha, cuidadora do teu rim Oficial, quer dizer, cuidadora oficial Do teu rim, dá no mesmo Você tinha essa saudade de mim? Eu espero que sim Vai que vocês não sentiram minha falta Durante esse tempo que o canal ficou sem vídeo Mas eu espero que vocês tenham sentido a minha falta E se tu realmente sentiu Tu vai deixar um coração aqui embaixo nos comentários E eu vou ficar feliz Mas calma, calma, calma E temos muito o que conversar, pera Essa é a minha felicidade Em poder estar de volta, finalmente Tirar essa poeira, essa esteia de aranha Que tão aqui nesse canal Ai, minha gente, sério, eu tô muito, muito feliz De tá finalmente gravando Esse vídeo pra vocês Primeiramente, sim, eu devo Mil trocentos infinitos Na verdade, infinitas desculpas Um pedido sincero de desculpa mesmo Por eu ter abandonado o canal Ter deixado vocês aqui no YouTube Sem conteúdo Simplesmente ter sumido do nada E cadê a mana? Sumiu Eu sei que além de um pedido oficial de desculpas Eu preciso me explicar pra vocês E contar o que de fato aconteceu Durante esse tempo que eu fiquei longe O que é que tá acontecendo? Liguei a câmera aqui Sem roteiro, sem absolutamente nada Só tá eu, Tuto e eu aqui De mãos dadas Pra gente conversar e vocês entenderem O que aconteceu Eu não sei mais nem como é que grava Eu perdi, gente Perdi o costume, a prática, a manha Não sei nem se tá gravando Eu acho que durante todo esse tempo Esses 10 anos de canal Eu nunca me auseitei tanto durante um período Como aconteceu agora Você sabe que eu sempre fui ativa aqui no canal Até demais de postar dois vídeos por dia Encher vocês de conteúdo aqui E durante esses 10 anos foi assim que aconteceu Eu não lembro, minha gente, de ter ficado realmente um período longo Assim, grande Sem postar vídeo aqui no canal Por mais que eu estivesse passando por algum problema Tinha sempre vídeo aqui pra vocês Eu nunca deixei esse meu comprometimento com vocês de lado De fato E foi o que aconteceu Eu tô até outra pessoa Mudei o visual dos cabelos Se tu não me segue pelo Instagram Tu provavelmente tá boiando Na maionese A gente boia na maionese? Eu não sei se a gente boia na maionese Mas tu tá se perguntando Mano, é o que? Que diagem? O que? A gente tem muito que conversar aqui Atualizar vocês sobre tudo Tá, mano, e o que que aconteceu? De uma forma mais resumida possível Sabe quando você sente que se perdeu e você simplesmente não sabe o que fazer Não sabe o... Não sabe de nada Eu me senti muito assim durante esse tempo, sabe? Ficar me perguntando Qual é o meu propósito? O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Eu não conseguia respostas Eu não conseguia pensar e raciocinar e saber o que eu quero saber Pra onde eu ia O que eu deveria fazer, sabe? Eu tava simplesmente perdida E aí vocês falam Tá, mana, mas isso é muito fácil de resolver É só eu te encontrar Se tu tá perdido, tu te encontra Não E aí que vem o problema Quando a gente sente esse sentimento É muito difícil Colocar a cabeça no lugar, sabe? Porque tudo parece que tá muito distante Gente, até difícil pra mim explicar pra vocês Sabe quando aquilo deixa de te fazer bem? Deixa de te fazer feliz? E é justamente a coisa que tu mais ama fazer E a partir do momento que aquilo começa a não fazer mais sentido pra ti O cerebelo buga Então eu precisava me centralizar Me colocar no meu lugar E entender o que que eu tô fazendo aqui E entender o meu propósito Tanto de mensagens diariamente Que eu recebia perguntando Mano, cadê tu? Mano, por que tu parou de gravar vídeo? Mano, o canal acabou? Tô abonando o meu canal? Mano, o que que tá acontecendo? E eu não sabia explicar Foi num certo momento realmente Deixa eu te fazer sentido, sabe? É a minha vida aqui no YouTube Que foi onde eu comecei O canal tem 10 anos mesmo, gente Não são 10 dias, 10 meses Não são 10 anos Pra vocês que me acompanham desde o início Nem noção que tu tá aqui há 10 anos comigo Eu paro pra pensar, gente Eu fico arrepiadamente, eu juro Não tem como a gente... Eu tô bugada Sabe o que é tu virar pra aquela pessoa e pensar Cara, eu acompanho ela há 10 anos Vocês sabem o quanto eu sou feliz E sou grata por ter vocês aqui desde o início Pro pessoal que é das antigas Pra você que chegou Enfim, esse ano, ano passado Eu sou muito grata por ter todos vocês aqui comigo E receber essas mensagens de vocês Perguntando o que que tava acontecendo Por que que eu não tava gravando mais vídeo pro canal Vocês dizendo Mano, eu tô com saudade Mano, eu sinto falta Mano, eu preciso dos teus vídeos Fez um negócio aqui dentro Estar lá de novo Fez algo reacender aqui dentro E eu comecei a entender de fato O meu propósito aqui Por que que eu tô aqui há 10 anos? E o porquê que eu não posso parar Simplesmente parar e desistir de tudo E não, gente Eu não quero desistir do canal E eu espero que vocês não tenham desistido de mim Mas eu quero dizer que eu tô de volta E eu tô assim, sabe? Vocês não tem noção Com uma vontade de fazer acontecer E meu Deus, eu quero construir um prédio Porque eu fiquei tanto tempo sem gravar Que eu simplesmente esqueci como era a sensação De que é estar aqui com vocês E poder compartilhar a minha vida com vocês E a gente ri junto A gente se divertir Esquecer os problemas Esquecer o que que tá acontecendo de ruim na nossa vida Focar aqui no agora E esse, ó, start que deu aqui dentro Já se deu aquele amor que eu tinha E produzir aqui pra vocês E chegar e gravar Postar os vídeos aqui no canal pra vocês E eu tô muito, muito animada com essa nova fase Vamos começar do zero, né? Afinal de contas, eu fiquei esse tempo sem gravar vídeo Sem produzir Eu quero reconquistar vocês Eu quero que vocês gostem de assistir meus vídeos Que vocês se sintam bem novamente Afinal de contas, foi por onde eu comecei E se meu canal tá aqui até hoje É porque vocês estão aqui comigo Vocês não me deixaram sozinha, né? Eu nunca me senti sozinha Ai, gente, vou chorar Eu nunca me senti sozinha, sabe? Porque eu sempre tive vocês aqui comigo Vocês segurando a minha mão Me enchendo de carinho Me dando forças Então eu não posso simplesmente desistir de vocês Não Pelo contrário, eu quero que a gente se reconecte novamente E que a gente sinta um ao outro de verdade Eu quero estar aqui presente pra vocês de corpo e alma E saber o que vocês querem de mim E dar sempre o meu melhor pra vocês Afinal de contas, eu tô aqui, minha gente Pra vocês Eu espero que vocês estejam aí comigo Que a gente possa sempre ter um ao outro aqui E eu espero que eu nunca esqueça, sabe? O porquê que eu tô aqui O meu propósito aqui na internet Aqui com vocês E dessa nossa relação de 10 anos Minha gente, 10 anos Tu me aguentando Misericórdia Como é que me aguenta aqui? Ai, olha Tô me sentindo mais leve Tô me sentindo mais Uuuu Tu me deixava voar aqui, olha De tão leve que eu tô, sabe? Eu tô muito feliz De coração, assim, sabe? De estar de volta De poder estar gravando meus vídeos aqui E de ter falado pra vocês tudo o que eu tava sentindo Durante esse tempo que eu fiquei ausente Agora eu não quero ver ninguém joando na minha cara, viu? Eu preciso muito saber O que vocês querem ver de verdade aqui no canal Quais vídeos vocês sentem falta? Vocês sentem saudade? Ou um tipo de conteúdo que eu nunca gravei Que vocês gostariam de ver aqui no canal Por favor Deixem aqui nos comentários Vai me ajudar muito, muito mesmo Eu preciso saber o que vocês querem de mim Então eu vou aguardar teu comentário, tá bom? É pra te comentar, senão E eu vou amar responder vocês de volta Ai, misericórdia Eu falei de Marta, me desculpa A minha língua tá Uuuu Tão tagarela Mas tentei me conter o máximo aqui Pra realmente no vídeo não ficar Cansativo pra vocês assistirem Mas é isso Eu espero muito que tenham gostado Precisamos conversar sobre esse cabelo Prometo que eu vou atualizar vocês E falar absolutamente tudo o que aconteceu O que se passa Não esqueçam, por favor De clicar no gostei Vai me ajudar muito, muito, muito Se tu quer mais vídeos aqui no canal Se tu quer que eu continue gravando Clica no gostei Assim o YouTube entende Que o meu conteúdo é relevante pra você E aí ele passa a compartilhar contigo Quando eu postar vídeo novo aqui no canal E se inscreve também, viu? Se tu não é inscrito Se tu chegou agora Caiu de paraquedas Não tá entendendo nada Se inscreve Pra ti não perder os próximos conteúdos Que rolar por aqui, tá? Vou aguardar a tua inscrição Vou aguardar o teu gostei Vou aguardar o teu comentário Ei, tá vindo passando Um beijo pra vocês E até o nosso próximo vídeo Juro que vai ter o próximo vídeo Juro que vai ter o próximo vídeo